Vou sair da cidade, vou morar no mato Trocar o tchu a tchu pelo cheiro do gado Minha casa de praia, vou botar a venda Comer o escritório, agora é na fazenda Usar chapéu do tino, aprender a jibão Trocar o meu piano por um violão Passar corral colado, bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira massa Eu tô comprando gato, virar fazendeiro Se ela é um bom cavalo, entra na vida de vagueira Essa é minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra maqueirada, eu vou botar o boi no chão Se ela é um bom cavalo, entra na vida de vagueira Essa é minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra maqueirada, eu vou botar o boi no chão Vou sair da cidade, eu vou morar no mato Trocar o tchu a tchu pelo cheiro do gado Minha casa de praia, vou botar a venda O meu insidório, você na fazenda Usar chapéu do tino, aprender a jibão Trocar o meu piano por um violão Passar corral colado, bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira massa Eu tô comprando um galo, vou virar fazendeiro Se ela é um bom cavalo, entra na vida de vagueira Essa é minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra maqueirada, eu vou botar o boi no chão Se ela é um bom cavalo, entra na vida de vagueira Essa é minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra maqueirada, eu vou botar o boi no chão É forroção, o balançar é bom É forroção, o balançar é bom É forroção, o balançar é bom Ô safoneiro, o rei mar Arrimei China CD, ultrafamações Para meu fofinho